Você sabe para quais casos se aplica a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha vem para enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher e ela define essa violência como toda ação ou omissão que causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psíquico para a mulher com base no gênero, dentro do âmbito doméstico, dentro do âmbito familiar ou numa relação íntima de afeto. Se uma mulher sofre violência por parte do companheiro, do ex-companheiro, do namorado ou ex-namorado, ainda que nunca tenham morado junto, por parte do pai dentro de casa, por parte de um familiar e essa violência se entende que ela é baseada no gênero, no fato dela ser mulher, pode ser aplicada, sim, a Lei Maria da Penha, que vem trazer mecanismos para enfrentar esse tipo de violência, não apenas responsabilizando criminalmente o agressor, mas também garantindo os direitos dessa mulher a partir de uma rede de assistência, de atendimento, para amparar essa mulher na decisão de romper o ciclo da violência.